É, meus amigos, a Bandai Namco tá a todo vapor aí com os trailers de gameplay de Tekken 8, pois na semana passada nós tivemos aí do Paul Fenix, nós tivemos vídeo aqui com react, comentários e tudo mais, e hoje, galera, agora há pouco, pra poder dizer a verdade, eles lançaram mais um trailer de gameplay agora do nosso querido Marshall Law, pra gente poder conferir aqui, e é claro que a gente vai trazer esse react e comentários mais uma vez aqui pra vocês, porque tá muito da hora os gameplays, saudações deles, eu sou Caio Nobre, bora lá pra mais um videozinho de Tekken 8 aqui no canal, se você tá curtindo a cobertura do jogo, deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho, pra não perder a educação dos próximos vídeos, galera, é uma regra do YouTube, se vocês não o ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento, acesse o nosso site que é o mailou.net, poder ficar por dentro aí das notícias de games, críticas de filmes, análises de jogos, e se você puder, considere se tornar um membro aqui do canal, poder ter acesso a recompensas exclusivas, como seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos, acesse o nosso grupo do WhatsApp pra gente poder trocar uma ideia lá todos os dias, e também participar de sorteios exclusivos para membros. Se você não puder, só deixa o seu like aí, um comentário sobre o tema proposto, e vê o vídeo até o final, cara, que já ajuda demais aqui o nosso trabalho. Então, bora lá meus amigos, deixa eu trocar a minha tela, pra gente poder começar a conferir aqui, eu ainda não assisti o trailer, tá, vou ver com vocês aqui, e depois a gente vai ver um pouco mais em câmera lenta, pra poder se atentar aos detalhes e tudo mais, e reforçando, como eu sempre gosto de fazer aqui nos vídeos de Tekken, pessoal, eu não sou um grande entendedor da franquia, tá, não tive tanto contato quanto eu gostaria com a franquia Tekken ao longo dos anos e tal, então eu tô me inteirando um pouco mais agora. Não reparem se eu ficar surpreso com certas coisas aqui que eles vão mostrar do personagem, que são comuns aí pra vocês da franquia Tekken e tudo, e com isso vocês vão até me ajudando a entender algumas coisas relacionadas ao próprio personagem, os golpes dele e tudo mais. Beleza, meus amigos? Então, bora lá, sem mais delongas, ver esse trailer que eu tô ansioso do cara mais fibrado, mais trincado desse negócio, pelo menos até agora, né? Vamos lá! Dá um grau no volume. E lá vamos nós! Unreal Engine 5 Ficou da hora, irmão. Galera, deixa eu botar 1440 aqui, porque a minha internet, ela tá dando atitude, biada, é meio esquisita. Ô, louco, meu irmão! Olha o homem fibrado aí, ó! Nossa senhora! Algumas coisas pra mim são um pouco familiares em termos de golpes, assim, do Tekken 3, embora eu não lembre tanto, né? Yes! Meu Deus do céu, esse cara bate pra caralho, irmão! Uh, Bruce Lee na veia, fi! Porra, tá muito louco, cara, o gameplay do Marshall Law, na moral, velho. Na moral. Eu tô ligado que tem o Forrest Law e o Marshall Law, pelo menos isso eu me lembro. Eu já tinha ficado bastante impressionado com o gameplay do Paul, vocês lembram lá no videozinho que eu trouxe dele aqui, né? Pelo peso das porradas e tudo mais, ele é um cara mais cadenciado, porém, o impacto dos golpes dele chamava mais atenção. Do LOL, aqui no caso, é a velocidade do personagem, assim como as combinações que ele traz dentro do seu gameplay. E, mano, pelo amor de Deus, olha só esse conceito aqui, velho, do personagem. Que louco o design dele aqui. Bruce Lee total, mano. Eu acho muito foda esses personagens assim que eles criam, caracterizados, né? Inspirados do nosso querido Bruce Lee. Ó, e em termos de gráficos, ó, eles vão se aproximar um pouquinho mais do rosto dele ali agora, ó. Tá bem massa. Eu tô curtindo pra caramba, principalmente aquela parte que ele faz força, mano. O bicho fica todo fibrado. E agora a gente vai ter um vislumbre maior com relação aos golpes dele. É bom sempre rodar esses vídeos, assim, numa velocidade um pouco menor, que a gente consegue reparar mais nos golpes, né? Porque o trailer, quando ele tá rolando, ele é bem mais ágil, assim, né? Tem certas coisas que a gente não consegue ver tão bem. Mas, cara, o gameplay do LOL, ele é muito estiloso. Algumas coisas ali são bastante familiares pra mim com relação ao Tekken 3, vamos dizer assim, né? Que foi o Tekken que eu mais joguei dentre todos que a gente teve até hoje. Igual comentei, o Tekken 7 mesmo eu não tive tanto contato quanto eu gostaria. Joguei um pouco ali do modo história e tudo. Mas, eu tô achando muito foda tudo que eles estão mostrando. Olha, a parte que o cara dá aquela fibrada no corpo, mano. Sério, eu tô gostando pra caramba dos gráficos, assim, a forma como eles estão mostrando. Embora a gente perceba que não está tão no nível daquele primeiro trailer que a gente vê do Jin e do Kazuya. Mas, como o próprio Harada disse há um tempo atrás aí, né? São coisas que eles ainda estão trabalhando no jogo. Ele não tá próximo do seu lançamento, ainda deve levar bastante tempo aí pra eles poderem marcar até mesmo uma data pra poder mostrar pra gente, né? Então, até lá, cara, eles devem pulir bastante o jogo pra poder chegar naquele nível daquele primeiro trailer ou pelo menos mais próximo, né? Porque aquilo ali, eu acredito, daquele primeiro trailer, que deva ser algo do modo história, que acontece em cutscenes ali no meio e tudo mais. A gente vendo aqui agora no gameplay do LoL, aí ele ativando o sistema Hit, né? Com o modo mais agressivo. Mais agressivo, a gente tá falando do LoL aqui que já é agressivo pra caramba, né? Com o Hit ainda, vixi maria. Cara, olha só que muito louco agora esse especial do garoto, irmão. É muito foda, velho. No finalzinho, a pisada que ele dá no cara à la Bruce Lee. Muito inspirado nos filmes dele. Caraca, mano. Gostei demais do que eles mostraram do personagem. Pra mim, assim, um dos que eu mais tinha ficado impressionado naquelas exibições que eles fizeram, né? Depois do Jin e do Kazuya, depois eles mostraram o Paul Fenix e o LoL se enfrentando, igual eles mostraram aqui pra gente também, o LoL foi um dos que mais tinha me impressionado, por assim dizer. Não só em termos gráficos, mas também de gameplay, porque eu já gostava dele antigamente no Tekken, né? Porque inspirado no Bruce Lee, que eu sou muito fã, e por conta do estilo de gameplay dele também, que incorpora ali muito o Kung Fu e tal. Os golpes dele são muito bonitos, por assim dizer, né? A forma como ele os conduz ali. As porradas dele são bem plásticas também. Então o jogo, ele tá ficando muito insano, meus amigos. E eu acredito que eles já lançaram gameplays pra gente de Nina, Jin, Kazuya, Paul. Eu não lembro se teve mais um aí no meio do caminho. Mas eles ainda não mostraram um gameplay próprio do King pra gente, que também já foi mostrado aqui no Tekken 8, né? Então acredito que, por eles estarem lançando trailers assim por semana, igual eles estão fazendo aí, né? Com os personagens do Tekken 8. Porque na semana passada a gente já teve do Paul, acho que na semana anterior a do Paul a gente teve do Jin, agora a gente teve do LoL. E eu acredito que na semana que vem eles devam mostrar um pra gente também do King. E é claro que a gente vai trazer um videozinho aqui com react e comentários pra vocês aí. Até mesmo pra vocês deixarem aí na sessão de comentários do vídeo, né? O que vocês estão achando do jogo, o que vocês estão achando de cada um dos personagens que tá sendo mostrado e tudo. Eu vou adorar ver os comentários de todos aí, meus amigos. Digam aí o que vocês acharam de Marshall LoL com relação ao gameplay aí. Se vocês pegaram algumas coisas novas, se pra vocês é tudo muito familiar e tudo. Eu vou adorar ver os comentários de todos, meus amigos. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão aí. Se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todo mundo aí. Até mais e... Fuemos, meus amigos. E aí A CIDADE NO BRASIL